Olá, doutores! Tudo bem com vocês? R&R na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, já vai o convite, se inscreva no canal, dê um like no final se você gostar desse vídeo, é claro. E comenta aqui como é que está a sua preparação para o exame de ordem, para o concurso público, como é que está a sua vida. Eu quero conversar com você, quero trocar uma ideia com você, isso é muito importante para mim. Até porque eu estou com você passo a passo para o exame de ordem, você sabe disso. A gente tem que vencer juntos esse primeiro degrau, que é a primeira fase, e caminhar para a segunda fase. Tenha certeza disso, eu vou te entregar essa carteira com toda a certeza do mundo. Nada melhor do que vencer a primeira fase do que ganhar os 11 pontos, 6 em trabalho e 5 em processo, conhecendo o examinador. Como é que você vai conhecer o examinador, Renzete? Eu vou conhecer o examinador treinando muitas questões. Embora as questões não se repitam, não podem ser repetidas, o estilo se repete e a temática também. Vamos ver uma questãozinha cobrada em 2020 no exame de ordem? Vamos lá, a gente comenta e aí faz uma revisão também que é interessantíssima. A questão do 31º exame de ordem. Olha lá, em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia e que a reclamada antecipasse honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou o mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal que deverá se valer. E aí, o que você acha? Qual vai ser aqui a medida judicial que cabe se valer? Bom, vamos analisar com muita calma primeiro essa questão aqui, porque eu acho que isso aqui mais vale a pena. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma decisão de TRT. Só que antes da decisão de TRT, eu tenho que lembrar o seguinte. Ora, o que aconteceu aqui? Aconteceu que o juízo exigiu que a parte antecipasse honorários periciais. O que você já sabe que não é possível. Já tínhamos entendimento na OJ 98 da SDI 2 do TST e agora estampado no próprio texto da CLT pós-reforma trabalhista. Não tem que o juiz exigir a antecipação de honorários periciais. Não tem. Então, notem. E aí, o que você fez? Foi lá e impetrou o mandado de segurança. Então, você tem aqui uma decisão do juiz. Está aqui. Decisão do juiz. Ok? Sim. Você quer desconstituir essa decisão do juiz, claro. E você impetrou o mandado de segurança. Aonde impetrou o mandado de segurança? Direto no TRT. Isso aqui não é recurso, é uma ação. E foi no TRT por quê? Porque o TRT tem competência para isso. Tem competência para isso? Tem competência para isso. Tem que ser no TRT. Se você quer impetrar o mandado de segurança contra a decisão do juiz, você vai impetrar perante o TRT. O TRT tem competência primária, tem competência originária para apreciar essa ação. Você não pode impetrar direto no juiz. Quando o TRT se manifesta em relação a essa ação, ele vai proferir um acordo, não vai? Vai. Vai proferir um acordo do TRT. Contra a decisão desse acordo do TRT, o que cabe? Muita gente vai pensar. Cabe recurso de revista, porque a decisão do TRT não cabe recurso de revista. O que cabe aqui é recurso ordinário para o TST. Como assim recurso ordinário para o TRT? Perdão, para o TST? É só você lembrar do artigo 895 da CLT. Quantas são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário? Uma, duas ou três? Duas. Duas são as hipóteses de cabimento do RO. A primeira é muito fácil. Você sabe, uma criança de um ano de idade fala na rua. Da sentença o caminho é reto. Da sentença o caminho é direto. Da sentença cabe recurso ordinário para o TRT. Sentença, RO para o TRT. É assim, sentença do juiz, RO para o TRT. Isso aqui é a primeira hipótese do 895 no inciso 1. Mas a segunda é que nos interessa. É quando você tiver uma decisão do TRT em uma ação de sua competência originária. Ora, o que seria uma ação de sua competência originária? Isso quer dizer que o processo começou perante o TRT. Isso quer dizer que o TRT funcionou como se fosse a primeira instância. Nesse caso, o caminho é reto. Nesse caso, o caminho é direto. Se o TRT funciona como se fosse a primeira instância, o que cabe é recurso ordinário para o TST. Nós temos isso estampado aqui, deixa eu colocar para vocês, na súmula 201 do TST que diz assim, ó. Decisão de TRT em mandar de segurança cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TST, igual de lação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Logo, RO para o TST. Não é isso, você está perguntando a questão? Vou até voltar lá. RO para o TST. Olha lá. Caso a cidade empresária pretenda recorrer a essa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal que deverá se valer, recurso ordinário para o TST. Nem colocou lá TST, mas você já sabe que é TST. Então, Reisete, já entendi, não é uma, duas são as hipóteses, artigo 895 da CLT, de cabimento com a súmula 201 do TST, que você já viu aqui, do recurso ordinário, da sentença KBRO, mas também KBRO, decisão de TRT em uma ação de sua competência ordinária, onde o TRT funcionou como se fosse o primeiro grau, a primeira instância. Cuidado com isso, tá? Porque o básico a gente sabe, mas essas segundas opções às vezes aparecem muito no exame de ordem. Quer fechar? Quer gabaritar processo de trabalho? Ganha esses cinco pontos. Quer começar do zero comigo? Então vem para o nosso Começando do Zero, é um curso completo, com todas as aulas já postadas, tem material em PDF para complementar, tem o nosso Tira a Dúvida, você tira a dúvida direto comigo, comigo, tem o nosso canal exclusivo no Telegram, enfim, tem muita ferramenta para a gente juntos avançar nesse exame de ordem. Como que você faz para se inscrever? Pega a câmera do seu celular aí, já pode abrir ela, mira direto nesse QR Code e vai diretaço para o nosso Começando do Zero, Direito Processual do Trabalho. Se você não conseguir pelo QR Code, não tem problema, me chama no meu Instagram, no arroba prof.renzete, lá no direct, que eu te ajudo. Fechou? Estamos juntos nessa? Vamos vencer logo esse primeiro degrau, já caminhar para a segunda fase? Segunda fase, é claro, segunda fase em trabalho, porque eu quero e eu vou ser o seu treinador e vou te entregar essa carteira. Se inscreve, dê um like e escreve aqui para mim como está essa preparação, como está a sua ansiedade para o seu exame de ordem. Escreve aqui para mim nos comentários, eu quero saber, faço questão de participar e estar com você nessa. Bons estudos, sempre avante e nunca, nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau! E aí